Eu vejo algo diferente aqui neste lugar É algo que vem aquecendo, também comovendo o povo de Deus É algo que neste lugar vai fazer o povo chorar É anjo que estão subindo, que estão descendo, levando e caindo É anjo que desce aqui com a espada de fogo, vencendo o mal É anjo subindo até o Senhor, entregando a Ele nossos corações É anjo que desce aqui, acendendo o fogo em cada coração É anjo passando de fogo, é fogo enxugando as plaguas de cada irmão Eu vejo uma chama de fogo em cada coração E esta chama está ardendo no ser de cada irmão Eu sinto que neste momento os doentes Jesus vai curar Porque tem anjos voando no meio da igreja pra lá e pra cá É anjo que desce aqui com a espada de fogo, vencendo o mal É anjo subindo até o Senhor, entregando a Ele nossos corações É anjo que desce aqui, acendendo o fogo em cada coração É anjo que desce aqui com a espada de fogo, vencendo o mal É anjo subindo até o Senhor, entregando a Ele nossos corações É anjo que desce aqui, acendendo o fogo em cada coração É anjo passando de fogo, é fogo enxugando as lágrimas de cada irmão É anjo que desce aqui com a espada de fogo, vencendo o fogo em cada irmão